É o FZero no beat Exclusiva DJ PS Original O rei das exclusividades Olha por favor, não romantiza Não crie expectativa Não vai se apaixonar Ficar de boa é só mais um rolê Depois a gente vê O que pode gerar Sou do tipo Abusada, inconstante Livre e solta Melhor não se apegar Só curte a vibe Deixe o sentimento Pra depois, hoje a cama É pra nós dois, aproveita Esse é o momento Não pega com vontade Faz gostoso e lento Me faz virar os olhos Pra merecer replay Só curte a vibe Deixe o sentimento Pra depois, hoje a cama É pra nós dois Aproveita esse momento Não pega com vontade Faz gostoso e lento Me faz virar os olhos Pra merecer replay Pra merecer replay Só curte a vibe A gente vê o que pode gerar A gente vê o que pode gerar Sou do tipo Abusada, inconstante Livre e solta Melhor não se apegar Só curte a vibe Deixe o sentimento Pra depois, hoje a cama É pra nós dois Aproveita esse é o momento Não pega com vontade Faz gostoso e lento Me faz virar os olhos Pra merecer replay Só curte a vibe Deixe o sentimento Pra depois, hoje a cama É pra nós dois Aproveita esse momento Não pega com vontade Faz gostoso e lento Me faz virar os olhos Pra merecer replay Isso é paixão fatal Arianna Tchau 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 Tchau